Olá a todos, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui, já estava no meu programa de faz tempo, né? Mas sabe como que é, né? Aquela correria de motoboy, hoje que deu uma tranquilizada aí, precisava dar uma paradinha também, e é importante, né? Tendo um pouco de descansar mais a gente que é motoboy, que trabalha no trânsito. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre quando eu passei em consultoria sobre a área de motoboy, de motofrete. Eu combinei com o rapaz que eu ia fazer esse vídeo, não vou citar o nome dele, né? Mas ele era um rapaz, ele era advogado, ele era advogado, deixou de ser advogado, e ele queria entrar em um novo ramo. E o ramo que ele escolheu foi o de transporte, né? Então ele começou comigo, eu prestava alguns serviços para o escritório da edificação de CD, a gente foi conversando, a gente já era conhecido de longa data, da infância e tal, né? Daí a gente se reencontrou, eu comecei a precisar de algum serviço para eles, na questão de documentação do escritório dele. E daí um dia eu falei para ele que eu tinha um grupo de trabalho, expliquei para ele como é que funcionava e tal. E daí eu falei que queria transformar aquele grupo de trabalho em um aplicativo. Mas esse é um outro vídeo que eu vou fazer, hoje eu vou falar da minha prestação de consultoria que eu fiz para ele. Então ele, como ele não entendia nada, sabe? Pessoal, a gente que trabalha de motoboy, a gente acha que as outras pessoas entendem tudo do que a gente faz, mas eles não entendem nada, entendeu? Então o que foi esse meu serviço de prestar consultoria? Eu tive que explicar tudo, tintim por tintim, cara, entendeu? Tipo assim, como você ensinar um cara a andar de moto, entendeu? Você tem que ensinar para ele o que é acelerador, o que é esse... Essa foi a consultoria, por estar tintim por tintim. Teve alguns colegas aí que me chamaram e disseram, ah, cara, você não deve ensinar os outros. Mas eu acho isso... Como é um ramo bem já difundido, tem várias pessoas que trabalham no ramo, né? Que em Curitiba tem muita concorrência, muita concorrência de prestação de serviços de motofrete, até nos aplicativos mesmo tem muita concorrência, né? E... Então eu pensei comigo, que adiante se eu falar que eu não vou prestar essa consultoria, outro vai fazer. Então eu fiz, eu recebi, foi interessante. Ele combinou um valor, foi um valor até bom, para eu estar ensinando tudo para ele o que é sobre o motofrete, sobre a prestação de motoboy, o que faz entrega, se entrega de documento, são diversos materiais que a gente entrega, né? E a intenção dele era realmente montar um aplicativo. O que ele montou, ele não fala o nome, ele é como... Eu também aprendi muitas coisas da área de direito com ele, né? Da área de direito de trabalho, de negócios, né? Muitas coisas a gente aprende, né? Então a gente meio que trocou informação também. E eu gostei muito porque eu fui pago para estar precisando dessa consultoria, né? Então, eu tive que explicar tudo para ele, como é que funciona, como é que você negocia com uma empresa que tem um volume X em entregas, entendeu? Foi um serviço bem completo e ele fez um planejamento, né? Que ele realmente, ele abriu uma empresa, ele abriu uma empresa, né? Nesse ramo, né? Da prestação de serviços de motofrete, gerenciamento, né? Ele tinha uma ideia diferente. Eu não posso estar falando aqui porque foi o que estava... Eu assinei um contrato, né? Dessa prestação de consultoria, então eu não posso revelar quais são os termos desse contrato. Mas o que eu posso falar é isso, né? O que eu fiz, que eu tive que explicar tudo como é que funciona, né? A questão de planejamento, como que se planeja uma empresa, isso eu aprendi, entendeu? E a questão de marketing, de divulgação, tudo isso eu fui ensinando, né? Como é que você trabalha a questão de tempo, né? Que nem hoje em dia, já aproveitando aqui, eu falo para os meus clientes que eu trabalho com... Eu estou trabalhando com uma hora e meia para você fazer uma entrega de serviços dentro de Curitiba. Uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, né? Isso com o valor de um serviço, já... Aí já entra essas questões, né? Quanto que você vai cobrar? Que chama-se a precificação, né? Quanto que você vai cobrar? Para um serviço que tem que ser urgente, para um serviço que pode ser de média urgência, e para um serviço que não é urgente, né? Tem essas várias formas de cobrar. Se você é um serviço urgente, você tem que cobrar um valor mais elevado. Porque é um serviço urgente. A pessoa quer um serviço que é urgente. E em Curitiba, aqui está aumentando muito a fiscalização eletrônica, teve a diminuição da velocidade das vias, teve um aumento, triplicou a frota de veículos em rua. Então, tudo isso diminuiu o tempo para... Ou aumentou, faz com que aumente o tempo para as entregas, né? Mas enfim, esse vídeo era para falar sobre isso. Se você está chegando no canal, deixa aquele like, compartilha. Eu vou ter mais... Vou falar mais sobre isso. Sobre quando transformei o nosso grupo de trabalho. Que é o Step Livre. Step Freedom, que chamavam antigamente do inglês. Do inglês eu passei para o português. Que é o Step Livre. Que é um grupo de trabalho. Eles se encontram vários motoboys autônomos, empresas, enfim. Já tem um vídeo que eu fiz aí com o cara que deve ser a ideia de bolar esse grupo. Que é o Israel. Então, se você procurar aí no canal, está o vídeo lá. O criador do grupo que foi para Londres, de Curitiba para Londres, né? Que ele já foi ler, ele já trabalhou lá em Londres, lá. Ele contou a experiência para a gente nesse vídeo, né? Se você pesquisar aí no canal, posso até estar deixando o link na descrição. Então, essa foi a minha experiência. Eu fico muito grato, né? Por eu ter pago para ensinar alguém tudo. Porque é uma pessoa que... As maioria das pessoas... Se você está prestando atenção nesse vídeo, te guardo isso para você. As pessoas, elas não sabem o que é um motoboy. O que que faz, entendeu? Muitos não sabem. A gente acha que eles sabem tudo. A gente está na entrega e a gente acha que eles pensam como a gente. Eles não pensam. Eles não têm a mesma preocupação que a gente, entendeu? Então, eu tive que explicar tudo isso para esse rapaz. E ele colocou tudo no papel. Beleza, galera? Desde já, eu peço que você deixe o like. Se gostou do vídeo, compartilha. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beleza? Então, aí, daquela maneira que a gente motoboy, né? Fazendo aquela correria para manter o canal funcionando também. E agora, época de fim de um ano. Vamos trabalhar bastante. Já para adiantar as contas do ano que vem. A gente trabalha para pagar a conta, né? Falou? Salou muito boa. E aquele abraço.